Agora com vocês, Silvete e Mão Tira. Faz a cana! Vamos ver a gente na vida, hein? Nossa, esse é a porografia. É nessa música que é uma porografia e começamos todas as paradas com cara de paisagem aí. Quando eu falar agora, todo mundo começa a dançar. Eu partirei na meu cu, na esquerda, na meu cu. E quem fizer a porografia pode ganhar 4 mil reais cada pessoa. Caraca! É a porografia! E a porografia! Caraca! Eu vou de novo, vamos fazer assim a música, mas vem aí, papapá, 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 quem tiver descida, faça bem o braço, mas participe. Tô vendo muitas pessoas que não tão querendo ganhar 4 mil, e 4 mil é se eu fosse pedosa, pra cada um 15 mil reais. Música Música describing boa noite tua gu rong garota a não agora com A CIDADE NO BRASIL Oi Luiz Fizete, eu sou a Dona do Getapso. Então é isso, a todos vocês. Vou só pegar meu hotel ali. Tudo bem, é uma porção animada, né? Vai pra casa, vai pra uma louça. Delícia? Não, fumada de magalina. Ah, fumada de delícia. Vai chovar na oz, caralha. Olha o sofá, tudo bem, Vitor? Eu falei uma louça pra você, né? A louça que você chegou, vai pra você cantar. Nossa, que amargura no tom da boca. Por que tá no fim da minha espiritualidade? Gente, olha que eu tô há anos querendo falar um monte dessa má... Fala! Fala! Você garante meu emprego? Fala! Fala! Alguma coisa errada, não cai nada na segunda fila. O cheque saiu lá. Qual que eu preciso, gente? A gente brinca, mas assim, eu venho aqui por fazer vocês. Não é pelos 80 mil que eu venho por montagem. Falei o quanto eu ganho. O que eu preciso, gente? O que eu preciso? Ah, bicha penosa, vai pegar um negreiro. Então, pra quem não sabe negreiro, aquele antes que faz Santana já vai quadra. Oi, Vitor. Eu não fico no escritório, eu venho aqui porque eu sou seu fã. Mentira! Mentira! Ah, gente, você é meu fã? Não tem como você me pensar assim bonita. Não. Não? Eu sou fã, mas só fã. Eu sou branco. Ah, do que horror? Ah, gente, deixa eu ver botar mais e mais. Oi? O que foi? O que fez o aniversário? Mentira! Eu falei parabéns, parabéns pra todos os aniversariados do mês. Na tarde, na tarde, na tarde, na tarde. Deixa eu parar o nome do aniversário antes. Entendeu? Ah, meu manuco. Olha, eu vou parar o nome de todos os aniversários e depois vocês batem tudo de uma vez. Janderson, Felipe Boni, Rafael Azevedo, Washington Henrique, no final. Marcos Alberto, é aberto. Marcin Pauler. Se não for isso, meu fã. Só que eu tinha no final, obrigada. José Hilton Santana. Luciano Henrique e Mike Mendeski. Eu falei parabéns. Parabéns! 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 Que bom, tá ótimo. Tá ótimo. Então, a vocês, aniversariados. Se não soubesse que vocês vêm, eu tinha feito um bolo. Mas o filho do bolo tá acabado. E tem o pessoal. São de Três Lagoas. Cadê? Quem é o... E vocês? Mentira! São aqui filhinhas da puta! Três Lagoas, Minas Gerais. Claro que eu tenho hoje no sul. Mentira que não é mais, minas. Três Lagoas não é, minas? Mentira! É só vêm os dois? Ah, tá, né? Porque se vêm mais que dois, só vêm no ônibus, né? Tudo bem? De Três Lagoas. Olha, sai de lá assim. Vou ver se montando no ônibus. Tudo bem? Ah, de Três Lagoas não é, minas, então? Não, não é, minas. É eu também. Então, gente, eu quero falar com vocês. Você é quem? João Alves. Olha, o povo incompleto é que não tá com o nome sujo lá, né? E você? Mariana. 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 Eu sou ela, Mariana? Mariana. Mariana. Quais o nome? Pionce. Mentira! Ah, essa bicha tá no ato herpilético. E eu não acredito. Fica aí, meu. Seu que tá morando aqui, eu tô correndo. Pionce. Vem só as duas. Duas, desculpa, duas pessoas, tá bom? Oi? Tia Liga. Mentira. Ah, que filha. Quanto foi o pediário? Quantas partes querem, colega? Arrasou, assim deu mal. Vamo lá, as meninas de, é... Três Lagoas. Tem alguém de Três Lagoas? Vamo lá, ó. Vamo lá, esse menino, vem pra vocês. Vamo lá. Vamo lá, ó. Vamo lá. Vamo lá, ó. Vamo lá, ó. Vamo lá, ó. Vamo lá. Vamo lá, ó. Vamo lá, ó. Vamo lá, ó. Vamo lá. Vamo lá. Só um pouquinho mais. Tá bom? Aí. Também tá bom. Pra ser? Mas eu não amo, né? Abreão. Oi? Abreão. E você, Luiz Açude? Ai, meu amigo, vamos ver o meu. Ai, mas de perto não tá tudo. E você trabalha com o que lá? Eu sou o que, agora ele tá com a perpola. Mentira! Não, amor. Então vai retomar a raiz, porque ele tá contando. E você, que faz o que? Foda-se aí, né? Vamos ver no próximo bloco. Quando eu ponho a hora meio, não bate, eu também bato. E vou lá, vou lá, cintura, deve ser caralho. Qual é o seu nome? Início. Início de Gabriel, né? Olha, Gabriel falou, Gabriel, coisa lá no peito. Você trabalha com o que, Gabriel? Não trabalha ainda. Olha, bicho! A bicha falou que ainda não foi trabalhar no NEC. Vem, Deus, é, muda, foca, escoa, escoa, escoa. No passado que tá sem trabalho, e você, mentor? Vinícius, que eu não vejo. Ah, Vinícius, Vícius, Vícius é a, não é a, tá? Eu não vejo, 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 eu não vejo. Vícius, que eu hoje tá sustentado pela família, né? Você não é gay? Não. Não, não vejo, é, eu não vejo, eu não vejo. Ah, pode funcionar um P, um OP, eu insisti, vamos lá, uns dois ensinados, dá pra mim aqui, meu amor, obrigada, e a primeira vez que vocês erram, oh, mano, a primeira vez que vocês erram a morte, quem não? Ah, sim. Isso é uma garota, isso não parou. Vamos lá, temos duas meninas, temos quatro pessoas, vamos com a música, vocês dançam nesses lábios, e aqui nesse lábio, vamos lá? Carô, carô, o que foi isso? Ah, achei que ela já ia pedir uma condução. Vem a Jê, o Luiz Calda. Carô, carô, só lembrando que vocês não são gays, né? Essa sua pensa aqui, oh. Mas eu acho que a gente não te dança aí pra qualquer um que... O que é, não? As bichas tão pitam, para, para, para. As bichas tão pitam. Ah, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver. É do Lê ou não é? Eles vieram aqui, querendo o quê? Opa! É verdade, estilo é estilo, né? A Júlia bate, um gol que foi dançar, assim, com o povo, dois tiros na coruça. Carô, e esse cozinho, uma guá. Mora, ele virou o cú, eu vi uma cerejinha, sendo um galgo. Sabe aquele que tá assim, ó? Mas tá bem, olha, temos Beyoncé e ele tiver... Vamos ver? Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá lá, garoto. Cheiro de uma nova dor. Ei, tu tá lá, garoto. A cara, 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 a cara. Ei, tu tá lá, garoto. Os amigos da turma. Ei, tu tá lá, garoto. Maroto, que foi? Tá engraçado? A hora vai pro último ritmo. Lembrando pra quem tá no live, no ao vivo, temos dois... Ah, e nós temos, né? Ó, o Sama, hein? Aora, você entendendo esse ritmo, hein? Você é meio fraco. De que mais de você, mesma? Eu não sou daqui. Ah, quando eu sou daqui, amanheço, eu sou dure. Vai, ótimo, tal e você? Perdoe. Tira o vermelho, né? Tira. Mentira! Também não é curtida? E você? Só um jubilado Então eu passei e vim até agora daqui Eu vou falar com esse menino A menina que as expensas, né? Vocês estão juntos? Eu liguei e disse e falou rápido Dá o chá para o meu para entender Eu vim para atrapalhar Ah, você está vim para atrapalhar? Isso E que barro? Ah! Você conhece? Olha que feminino Agora é o bate cabelo Tiro o óculos Casado na brindite Dando o seguro, dando o roubo Agora... Mentira! Duas meninas na caixa Porque é o bate cabelo Vamos ver quem é natural, hein? Vete, abraço! Ah, tá! Só um minutinho Ele pediu para dar uma marinha Para ver como é o bate cabelo Mostra para ele, seria? Ela vai mostrar e você tem que fazer Vai e não sabe o que é bate cabelo Você sabe onde você está? Para ver como é o bate cabelo Ah, não é isso Olha e fala Fechou! Ah, bicha Aí quando caiu o lapirru hoje Viu o que é que dá pra ver Ó, fechou Eu quero nem vocês fecharem Vamos lá! Dos quartos só ganham um Viu o que é点inho? Gostou, me bate aí Ah, o genialho! Gostou, me bate! Vai é 1 por então! É horrível mesmo mesmo! Vamos começar com a menina com o cabelo faltando tinta. Um de cada vez. E o público vai dizer que, olha, você tá gostando de ouvir uma confusa. Caralho, pior. Ó, tá ótimo. Pra lá você mora. Você mora. Tá bom se uma mulher, um... 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 E ele tá batendo o cabelo no cú. Inclusive, eu... Ah, eu não fiz embora, né? Você tem voz, tá bom? Um... 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 Tira a boca, que curta o dólar que vai ocupar pra vestir. Música! Para, droga, aleluia! Fica dentro da barra do seu, soldante. Comigo. Pelo. Pelo, você. Caraca! Fica mais um meio, o Gustavo Lá. Vamos lá? Vamos lá! 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 Gente, eu quero uma descenda do mesmo. Oi? Eu quero uma descenda do mesmo. É um chupo house. Vamos lá! 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 Beira, 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 beira. Beira, 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 beira. Beira, 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 beira. Beira, 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 beira. Beira, 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 beira. Peja! 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 O garante do Carlinhos é assim... O garante tem uma queda de cabelo, né? Carmel, vamos terminar essa palhaçada? Carmel, por que queda de cabelo? Bora, deixa eu fazer um convite, a Blue Face está convidando a mão de vocês em Pertinho uma noite em Hollywood é uma noite maravilhosa voltada com essa equipe aqui que tem Vale a Cavalcante o nosso diretor, o Jairo, que monta coreografias maravilhosa, é um show inesquecível que vai acontecer no dia 10 de agosto então é imperdível vocês que estão daqui, então vamos voltar mas vocês não dariam se ganhar? não daria mesmo? se vocês vão voltar eu conheço Três Corações boa eu vou nadando até lá vocês, você está morando aqui? eu ainda moro eu ainda tenho motorista o que você tem? a chapa está froncha? eu não estou entendendo, fala mais altinho você, se eu der, você pode voltar? eu estou morando aqui então está, vem mais uma noite maravilhosa você é nosso convidado e você, Solange? aqui eu vou te dar um crime você tomou uma cerveja? vou te dar um crime mas eu vou te dar um crime Algumho garoto, o amor pua de.. O ai? Você é o... Salam da hora de ir... Quantos a dizer briefly? Salam da hora de ir! Salam da hora de ir! Salam da hora Aplausos Você energia que joga Oatina do tré Pau! Você e nem? Pai, faced on意. Pai! Você também te agradeceu. Obrigado. E você quer tomar um quê? Pode ser uma cerveja? Pode ser. Você pegou uma comanda? pra você pegar sua comanda com o amor de você que serve a brincadeira você pode dar um barco louco pra me comer noite de Hollywood vamos terminar bicha não ficou com ninguém olha só pra terminar não vou trair mas se não posso falar um pouco tá quase me mandando ali ó meu livro aplaço pro meu livro chameleirinho aplaço pra minha hora isso aqui tá no momento de energia não se fosse esse viado e aí e aí